Música Trago guerreiro de quantidade em todo lugar Pela igualdade ou pela razão podem nos armar Somos herdeiros de grande poder Lutar é a nossa missão Sua defesa é nosso dever Sua proteção Sendo ao lado do bem Ou ajudando alguém Com firmeza e decisão Somos a chance do coração Se um dia você precisar Pro que bem vier Temos a força do esquadrão Somos o sangue-mer Música Trago guerreiro de prontidão em todo lugar Pela igualdade ou pela razão Podem nos chamar Somos herdeiros de grande poder Lutar é a nossa missão Sua defesa Sua defesa é nosso dever Sua proteção Sendo ao lado do bem Sendo ao lado do bem Ou ajudando alguém Com firmeza e decisão Somos a chance do coração Se um dia você precisar Se um dia você precisar Pro que der e vier Temos a força do esquadrão Somos o sangue-mer Sangue-mer Música 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 Música